Com certeza, uma das perguntas que eu mais recebo é, será que o sistema de holding familiar é para mim? E para eu te responder essa pergunta, primeiro eu preciso que você me responda a outras três perguntas. Primeiro, você tem algum patrimônio? E eu não estou falando aqui de valores ou de quantidade, isso não importa. A pergunta é, você tem algum patrimônio? Segundo, você tem filhos ou herdeiros, enfim, alguém que você queira deixar o seu patrimônio? Terceiro, você trabalhou duro para conquistar tudo que você tem hoje? Todo o seu patrimônio, seus bens, vieram fruto de muito suor, muito trabalho? Se você respondeu não para essas perguntas, infelizmente o sistema de holding familiar não é para você e não vai resolver seu problema. Mas se você respondeu sim para essas perguntas, eu te digo que o sistema de holding familiar não é nenhuma opção para sua família, mas uma necessidade.